Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, senhoras e senhores, estamos de volta com o seu programa Aqui Tem. Muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência nesse sabadão, sabadão gostoso, né, de ofertas e promoções. Eu estou diretamente aqui, é claro, do Atacadão, aqui no bairro de Educantos, na Zona Sul, pra te falar de ofertas e promoções. Mas antes, quero agradecer aqui a audiência da Paulinha Rodrigues, da Lacy Eduardo, Josi Basto, Ivanisa Andrade e também a Graciette lá do bairro Mauazinho. Obrigado, Graciette, pela tua companhia, pela tua audiência. Soninha Santos, de São Paulo, também acompanhando a programação da Melhor, da TV Norte e Amazonas. A Jeane Silva e quem mais? Naviana, a Ziana, isso mesmo. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela companhia, pela audiência nesse sabadão. Estou ao vivo, sim, aqui no Atacadão. Agora vem comigo, vem, vem, que tem ofertas, tem promoções pra você e toda a sua família aproveitar esse dia, esse sábado, que é muito especial. É claro, aqui pra você fazer todas as suas ofertas e também aproveitar as ofertas. Estou na tela, sim, senhoras e senhores, e ele está na área, é Renato. Bem-vindo ao Aqui Tem, hoje ao vivo, hein, meu amigo? É isso mesmo, hoje ao vivaço. Você, dona de casa que está aí, você comerciante que está acompanhando esse programa maravilhoso, agora é hora do quê? Hora de ofertas do Atacadão pra você comprar preços maravilhosos, você comprar produtos de qualidade, é agora no Aqui Tem, Emerson. Isso mesmo, perfume de casa. Qual é o perfume da tua casa, hein? Qual o perfume? Porque o perfume da minha casa é café e temos aqui. É isso mesmo, café que mimo, R$ 3,85. Isso mesmo, dona de casa, aproveita pra você abastecer a sua dispensa, abastecer a sua prateleira, meu querido dono de mercadinho, panificadora, restaurante R$ 3,85, café que mimo de R$ 250. E não pode faltar também na sua mesa, meu amigo, minha amiga, um macarrão Petian de 500 gramas por apenas R$ 1,95. É isso mesmo, gente, R$ 1,95, tá barato demais. Corre pro Atacadão, o Atacadão é seu parceirão, Emerson. E quem disse pra você que o arroz está caro, hein? É porque não conhece o Atacadão, porque não vem no Atacadão, porque a boa do dia tá na... Isso mesmo, boa do dia, aqui no Atacadão não tem crise de arroz, meu amigo, boa do dia, arroz catarinão, tipo 1 de 1 quilo, R$ 3,29, boa do dia, aproveita, dona de casa, aproveita, consumidor, corre pro Atacadão, seu parceirão. Isso mesmo, estamos ao vivo, não é nada gravado, senhoras e senhores, tá me assistindo agora, dá uma passadinha, você que mora no bairro de Educando Desafio, dá uma passadinha pra dar um abraço na gente aqui, é, meu amigo, e aproveitar as grandes ofertas e promoções, refrigerante. Refrigerante Itauá da Amazônia, esse daqui é refrigerante de Guaraná, né? Tem os sabores de fresh uva, fresh laranja e o Itauá Guaraná por apenas R$ 1,79, é isso mesmo, dona de casa, você que tem seu mercadinho, corre pro Atacadão, seu parceirão, R$ 1,79 no Atacadão. Fim de semana, combina, né? Você precisa comprar aquela cervejinha, é, e eu vou te falar, aqui tá na super oferta aí, promoção pra você, é claro, aproveitar, mas nós temos logo de cara essa oferta. É isso mesmo, temos aqui também, ó, pra você que gosta de tomar aquele energético, ó, Red Horse, Red Horse de 2 litros, 2 litros por apenas R$ 6,95 no Atacadão, é isso mesmo, R$ 6,95 no Atacadão, Red Horse energético, aproveita você que tem seu bar, distribuidora de bebidas, corre pro Atacadão, Atacadão é o lugar de comprar barato, Emerson. E a cervejota, tá quanto? A cerveja, a cerveja, a cerveja de qualidade, cerveja puro malte Skol de 350ml por apenas R$ 1,99, é isso mesmo, é nesse calor de Manaus que está fazendo nesses últimos dias, né, Emerson, uma cervejinha gelada, cai bem, não cai não? É isso, e pra você também revender, meu amigo, bora revender, bora acorda, mano, sai da rede, vem fazer todas as suas compras aqui no Atacadão, tem lojas na cidade. É isso mesmo, nós temos três lojas aqui em Manaus, Avenida Max Teixeira, Cidade Nova, Avenida Altaz Mirim, no bairro Armando Mendes e aqui no Educandos, no bairro Educandos, na Leopoldo Pérez. Vem, vem pro seu parceirão aqui no Atacadão, o lugar de comprar barato! Isso, e tirar também o seu cartão, pode tirar, né, hoje agora o cartão? Exatamente, temos aqui o cartão Atacadão, olha aqui ó, cartão Atacadão, corre pras lojas do cartão Atacadão, você tem benefícios, e nós vamos já falar de uma oferta que nós temos hoje aqui na loja, que é de shampoo, que está com 15% de desconto nas lojas do Atacadão, você que tem aí seu cartão Atacadão, você comprando shampoo no Atacadão sai com 15% de desconto na fatura do cartão, então aproveite você que tem o cartão, quem não tem é muito fácil, prático e rápido de tirar, você vem com seu RG, CPF, é feita a breve análise de crédito, aprovou Emerson, sai comprando na hora! Na hora! O que você está esperando? Vem, 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 que tem ofertas e promoções hoje, sabadão, sim, pra você comprar, aproveitar e economizar, você de lanchonete, você de mercearia, taberna, supermercados que comprem em bastante quantidade, tá na hora de economizar, tá na hora de comprar! É isso mesmo, como eu falei, olha aqui ó, shampoos diversos com apenas 15% de desconto, comprando com o cartão Atacadão, comprou com o cartão Atacadão, desconto sai no caixa na hora, na sua fatura de cartão Atacadão, todos esses shampoos, olha só, tem Dove, tem Treceme, tem Pantene, tem o Red Shoulders, tem Clear, aproveite, tem Ox, tem todos esses shampoos com 15% de desconto nas lojas do Atacadão! Vem, vem, vem pro seu parceirão, lugar de comprar barato! Sábado especial de compra, está todo mundo aqui ó, comprando, aproveitando e economizando, o sábado de economia, sim! Todo sábado você pensa assim, preciso fazer minhas compras e é por isso que eu estou aqui com o AquiPen, pra te dar essa dica de compras, pra você que está precisando comprar algo pra sua casa, fazer aquelas compras da semana, é só aqui! Exatamente, vem pro Atacadão, Atacadão tem produto de qualidade, tem preço, tem quantidade, aqui não está sendo regrado nada, vem pro Atacadão que tem mercadoria, produto pra todo mundo, pra você dona de casa, pra você que tem seu mercadinho, panificadora, restaurante, vem pro Atacadão! E uma novidade é a minha irmã, nós estamos no Festival de Limpeza e Higiene Pessoal, e eu tenho aqui, olha só, olha só, pra você deixar sua casa cheirosa, é isso mesmo! Eu tenho aqui o Veja, Veja Perfumado Lavanda de 2 litros, R$ 9,90 na caixa fechada e na unidade R$ 10,90! Vem pro Atacadão, você que tem seu mercadinho, dona de casa, vem deixar sua casa cheirosa e perfumada com o Atacadão! Isso mesmo, e aquela água sanitária, hein? Cadê o corredor da água sanitária? Corre, corre, vem, 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 vem! Deixa eu te falar que tem água sanitária, super oferta e promoção! Tá aqui ó, água sanitária dragão de 2 litros, é isso mesmo minha gente, é 2 litros de água sanitária, pra você continuar a sua higienização de sua casa, higienizar o seu mercadinho, ou até pra você fazer sua comercialização aqui no Atacadão! 3,10 na unidade, na caixa fechada e 3,38 na unidade, vem pro Atacadão, seu parceirão! Isso! Você diz assim, eu tô assistindo a que tem e o Emerson tá ao vivo, me dando essas dicas, dicas de compra, dicas de economia, É claro, pra você não deixar a oportunidade passar, hoje sábado é um excelente dia, viu? Então corre pra cá, você tem opções de compras aqui no Educandos, que é o Atacadão, é a loja do Bandeirão, a bandeira do Brasil! Viu a bandeira do Brasil? Você sabe que você está no melhor lugar! Aí você também tem opção também, ali na Avenida Grande Circular, é a famosa Grande Circular da Zona Leste de Manaus, E também, ali entra a Cidade Nova e o Manoa, também você tem um Atacadão pra fazer todas as suas compras! Você que está precisando de economia! Economizar, você sabe, tem nome e endereço! É mesmo, o nome e endereço é aqui no Atacadão, porque aqui é lugar de comprar barato! E nós vamos falar pra vocês de uma novidade que tem no Atacadão, que é o Festival de Biscoitos, que vai já acontecer no mês de outubro! É você mesmo aí, a criançada que está assistindo o programa junto com a mamãe, fala pra mamãe vir pro Atacadão comprar biscoito, comprar bombom, guloseimas no Atacadão com preços arrasadores! Nós vamos entrar aqui no corredor de biscoito, porque nós temos uma novidade aqui, nós não estamos ainda no Festival de Biscoitos, né? A galera está abastecendo ali, está enchendo a prateleira já pra você aproveitar essas ofertas aqui do Atacadão! E eu tenho aqui biscoito, bolacha gostosa! Olha essa bolacha! Hummm, cafezinho, hein? Ixi, com cafezinho é bom demais! Bolacha gostosa! É isso mesmo, bolacha gostosa R$2,89! Só isso? Só isso, R$2,89! Dá pra você levar, pra você tomar aquele café da manhã, da tarde, maravilhoso! Aqui no Atacadão, R$2,89! E tem mais ofertas e promoções pra você, gente! Eu vou te falar, eu ia passar sabe quantas horas aqui? 24 horas falando pra você de grandes ofertas e promoções, porque tem muito preço baixo! É muito preço baixo! É muito preço baixo! Você gosta de salgadinho? Claro, gosto! É bom? É bom! É bom o salgadinho com suco, né? É, exatamente! E aqui no Atacadão, o salgadinho da Miquitos, vários sabores que vocês podem ver aqui, por apenas R$0,59! É isso mesmo, gente! É R$0,59 o valor do salgadinho Miquitos nas lojas do Atacadão! Pra você abastecer sua dispensa, pra você comprar o salgadinho pra garotada, pra fazer aquela festa, Emerson! Isso! Agora vem cá que tem a última oferta pra você! Enquanto isso, olha aí! Tá todo mundo comprando, aproveitando e economizando! Corre, Leão! É o Leão correndo! E eu também com as ofertas e promoções aqui do Atacadão! Isso! Bora! Bora treinar! Bora! Bora! Vamos treinar! Oi! Eu estou no Atacadão! Lugar! É o seu lugar, viu? Onde você vai encontrar grandes ofertas e promoções, o melhor atendimento de Manaus, quinta-feira, é especial! Quinta-feira, quinta-feira verde do Atacadão, dia de você comprar frutas, verduras e legumes com preços arrasadores! É no Atacadão! Dona de casa, você, feirante, vem pro Atacadão, seu parceirão, na quinta-feira comprar frutas, verduras e legumes! A última oferta de hoje, do sabadão! E hoje, vamos finalizar aqui, ó, leite fermentado flamboyant! Olha que delícia esse aqui pra você comprar, pra dar pra sua garotada lá na casa, junto com aquele Miquitos lá de cinquenta e nove centavos! Noventa e nove centavos! É isso menos! Menos de um real, Emerson! Menos de um real! Abriu pra mim! Abriu pra mim! Pronto! É isso! Olha aí, ó! Olha aí! Olha que maravilha! Atacadão aqui no Educandos assistiu? Então vem comprar, vem aproveitar, vem economizar! Faz o convite pra eles aí! Pessoal, vem pro Atacadão! Olha essas ofertas! O Emerson tá vendo que o produto tá de qualidade! Tá geladinho, Emerson? Geladinho gostoso! Que bom! É isso mesmo! Vem pro Atacadão! Aproveite todas essas ofertas! Três endereços pra você aproveitar! Avenida Max Teixeira, Cidade Nova! Avenida Altaz Menino, Barra Armando Mendes! Leopoldo Pérez, num bairro de Educandos! Atacadão! Lugar de comprar barato! Isso! Cadê? Cadê? Coloca a música nossa! Bora dançar! Do Atacadão! Coloca aí! Ó! Que maravilha! Atacadão! Três rodas na cidade brevemente! Tem novidades aí pra você e toda a sua família! Cadê? Olha aí! Olha aí! Olha aí, ó! É, meu amigo! Que maravilha! Obrigado, viu, Renato! Estamos junto! Daqui não saio, daqui ninguém me tira! Ai, 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 ai! Daqui não saio, daqui ninguém me tira! Vem pro Atacadão! Lugar de comprar barato! Pronto! Hoje é sábado! Dá uma passada aqui você e toda a sua família! Valeu, meu amigo! Um grande abraço! Agora quero te convidar, você também, telespectador! Porque hoje temos a melhor programação na sua televisão! Maninho Show 1215! Isso! Maninho Show de verão! Um grande abraço a você! Agradecer a tua audiência, a tua parceria, meu amigo, sempre aqui! Agradecer a tua audiência, você, telespectador do Aqui Tem, também, que acompanha a nossa programação durante a semana! Segundo, eu estou no programa agora! É claro, com Minuto Oferta aí! E também, com Na Minha Casa, agora e no próximo sábado! Diga assim, no próximo sábado! Próximo sábado! É nóis! É nóis de novo! É sempre! Obrigado! Obrigado! Obrigado pela tua companhia, pela tua audiência! Tenham todos um excelente sabadão! Um maravilhoso domingo de compras! Não esqueça, é aqui, viu? É aqui pra você comprar, aproveitar e economizar! A gente se vê aqui na TV! Vamos lá junto! Tchau! Tchau! Vem, vem, que pende tudo no atacadão! Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão! Vem, vem, que pende tudo no atacadão! Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão! Vem, vem, que pende tudo no atacadão! Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão! Transcrição e Legendas Pedro Negri